Imaculada Senhora da Paz Manifestação da pureza original Permite-nos ingressar em teu coração Em o sagrado do amor e da proteção Que teu manto de luz nos guarde Que teu manto de luz nos guarde E transforme nossos pequenos seres Em servos de tua tarefa universal Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz Divina concepção da trindade Imaculada Senhora da Paz Manifestação da pureza original Permite-nos ingressar em teu coração Reino sagrado do amor e da proteção Que teu manto de luz nos guarde Que teu manto de luz nos guarde E transforme nossos pequenos seres En servos de tua tarefa universal Te reverenciamos, Mãe, Rainha da Paz Te reverenciamos, Mãe, Rainha da Paz Divina concepção pela Trindade Divina concepção pela Trindade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL